E quais são os desafios que você tem? E aí, novamente, eu volto à pesquisa e eu perguntei a você quais são os desafios que você tem para superar este processo da gestão extraordinária? E aí você me disse que o primeiro desafio é tempo. Você não tem tempo. Eu perguntei, como assim não tem tempo? Você não tem tempo para fazer as coisas? Não, não tem tempo. E aí tempo tem duas vertentes. O seu tempo... E aí eu sempre pergunto, você assiste série da Netflix? Você assiste novela? Você assiste televisão? Você fica futucando aí Facebook, Instagram à noite? Então você tem tempo, porque tempo é uma questão de prioridade. Na hora que você priorizar seu desenvolvimento profissional, na hora que você priorizar sua vida profissional, você vai ter tempo. Porque tempo é prioridade, é priorização. Nós temos tempo para tudo que achamos importante. E na hora que você priorizar a sua vida profissional, você vai ver que vai ter bastante tempo. E o segundo é o tempo da sua organização. O mercado está girando muito rápido. A sua organização não vai te esperar. O que te trouxe até aqui, se você já tem 5, 10, 15 anos de gestão, não vai te levar para frente. Por quê? Porque o mercado mudou. A pandemia acelerou o mundo. A pandemia digitalizou o mundo. E tornou ele muito mais rápido. Então você precisa efetivamente se desenvolver, avançar 5 anos e 6 meses para não ficar para trás. Não é para partir na frente de todo mundo, não. É só para não ficar para trás. Então é hora de pensar no seu desenvolvimento acelerado. E aí quando você olha a jornada da gestão extraordinária, eu já tenho mais um componente aqui. Que é disciplina, organização e método. E você precisa acelerar 5 anos em 6 meses a sua jornada. Cada vez mais é importante, é fundamental que essa jornada esteja acelerada. E aí, idade. As pessoas me dizem, Roberto, eu sou muito nova. Roberto, eu sou muito velha. Pessoal, não existe isso. Idade é cabeça. Idade é cabeça. Se você é uma pessoa como eu, mais experiente, tiver a cabeça moderna, tiver a cabeça voltada para o mundo de hoje, não ficar olhando para trás e dizendo, ah, meu Deus, como era bom, como o mundo era bom, e ficar olhando para trás. Não, nós temos que olhar para frente. Então se você é muito jovem ainda, se você é muito nova, está começando a sua carreira na gestão, ótimo. Você tem energia, mas te falta experiência. Se você já tem mais experiência, você tem experiência, agora precisa complementar com energia. Eu tenho 54 anos e meu telefone não para de tocar. As pessoas querendo me contratar, me convidando para fazer palestra, me convidando para tudo. Então idade não é um problema se sua cabeça estiver ajustada aos tempos atuais e se você tiver o método correto para se destacar e se tornar um gestor, uma gestora extraordinária. Ah, Roberto, eu tenho problema financeiro, Roberto. Roberto, eu não tenho dinheiro para nada. Olha, se você está trabalhando, levante a mão para o céu, porque tem 14 milhões de pessoas que não estão. Agora, se você acha que não precisa pegar uma parte do que você ganha e investir no seu futuro que vai transformar tudo em consumo, aí é uma decisão sua. Porque efetivamente a questão financeira também é prioridade. Cada vez mais você tem que se priorizar. E não é se priorizar comprando uma bolsa todo mês, comprando um sapato todo mês, comprando uma roupa que não vai usar todo mês. É investir um pouco. Não precisa muito, não, mas investir um pouco em você. Investir um pouco do financeiro, investir um pouco de tempo. Falta de oportunidade. Oportunidades, elas são construídas. Elas não caem do céu e ninguém vai te dar. Cada vez que você melhorar seu processo de gestão, melhorar sua liderança, melhorar os resultados da sua equipe, mais oportunidade você vai ter. Isso é igual sorte. Ah, Roberto é uma pessoa de sorte. É, quanto mais trabalho, mais sorte eu tenho. Oportunidade é a mesma coisa. Quanto mais você der resultado, quanto mais você engajar seu time, e quanto mais você motivar sua equipe para buscar os objetivos compartilhados, mais você vai ser reconhecido e mais oportunidade você vai ter. Afinal de contas, tudo que as organizações estão buscando hoje são pessoas que efetivamente estejam entregando mais com equipes motivadas, com equipe engajada. Há outra dificuldade. Liderança e gestão de pessoas. Você quer ser líder? Tem que resolver esse problema. E liderança, gestão de pessoas, é método. Não é dom divino. É dom, disciplina, organização e método. Você vai aprender a dar o feedback, você vai aprender a admitir, você vai aprender a demitir, você vai aprender a selecionar, você vai aprender a motivar. Tudo isso é método. Autoconfiança. Autoconfiança é resultado dos resultados que você alcançar. Cada vez que você melhora no método, você melhora esse processo de autoconfiança. Você vai se tornando mais confiante e vai dando os próximos passos sem parar. E experiência. Experiência se adquire com o tempo. E agora nós estamos num momento de inflexão, porque toda a experiência passada não é mais referência para a experiência futura. Por quê? Porque o mundo mudou. Porque as organizações mudaram. Porque cada vez mais nós estamos vivendo um mundo mais digital. E nós precisamos adaptar nossa experiência, nosso estilo de liderança, nossa forma de nos relacionar com as pessoas dentro do nosso ambiente de trabalho. O trabalho remoto chegou. uma quebra de paradigma para as organizações de saúde. Cada vez mais você olha e vê o seguinte, o mundo está mudando, as organizações de saúde estão mudando e você tem que atualizar a sua experiência para essa nova realidade. E eu não sei por onde começar. Esse problema seu acaba hoje. Hoje eu vou acabar esse problema seu de por onde começar, porque eu vou te dar a orientação, o GPS para você saber por onde começar. E aí, novamente, você vai resolver todas essas barreiras com disciplina, organização e com método.